Fala aí pessoal, bom dia pra todo mundo. São 8 horas da manhã, tô arrumando as malas aqui pra gente sair pra conhecer a cidade de Penedo. Eu sei que a pandemia ainda não acabou, mas já tem mais ou menos uns 6, 7 meses aí que eu não faço nada, não tô jogando bola, quase não tô saindo de casa, não tô vendo a Super Doid. E a gente tirou esse final de semana pra descansar um pouquinho e relaxar. E eu vou tentar fazer um vídeo bem bacana pra vocês. Mas o Poçante já tá ali atrás, então vamos lá. Tô aqui esperando todão. Vamos ver se ela vai vir com o mau humor de sempre, né? Tá cedinho, tá um tempo bem bonito. Pelo menos a previsão era fazer um calor, calor digno de Rio de Janeiro, né? Mas eu não sei como é que vai ser não, porque é lá pra região de Serra e tal, lá em Itatiaia, né? Então talvez não fique tanto calor. Vamos ver. Olha só quem chegou. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Chegamos na entradinha. Acabamos de passar pela fiscalização, por conferência da temperatura, ponto que eu vi aqui. É isso aí. Agora a gente vai procurar o nosso hotel. Vamos ver. Nós escolhemos ficar no hotel Terra de Finlândia, porque, porque, porque? Porque a pessoa que eu vos falo tem mil de lagartixa. Então eu confiro todos os hotéis, quartos que não tenha nada de madeira e que possa entrar larga. Então, é isso aí. Fala aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui no hotel. A gente pegou o hotel gigantesco. Porque o Supertod tem medo de lagartixa. Então, todas as casinhas aqui, elas são um chalé, né? Na maioria dos lugares. Ou tem revestimento de madeira. Então, madeira chama o quê? Lagartixa. Então, negativo. Pois é. Teve uma vez que a gente foi pra um lugar em, não lembro nem aonde. Foi em Itaipava. Itaipava. E, pô, quando chegou na noite, na hora de dormir, apareceu uma lagartixa no quarto. Ela abriu um... Fez um escândalo lá. E eu tive que sair pra arrumar um quarto. Tô aqui na entrada do hotel. Tá invertida a imagem, né? A imagem real é invertida. Tem vários cariocas aqui fazendo barulho. Com os seus velhos dos automotores. E aqui, parece um fabulzinho. É bem maneiro o hotel. Chegamos aqui no hotel. Só que o nosso check-in é só... Três horas da tarde. Ainda são uma hora. A gente vai ver aqui. Como vai ser. Oi. Bom. Agora sim. Tudo certo. A gente tá indo pro nosso quarto. E já. Chegamos no nosso quarto. Vou mostrar o quarto pra vocês. Então, esse aqui é o nosso quarto. Tem um super espelho. Tem um cofre secreto. Tem uma televisão. A cama da água. Sem o quê? Ah, tá. Sem lagartixa, ó. A cama bem maneira. Olha aí, eu ali. Olha o tamanho dessa banheira. Caraca. Seis meses estremando, né? O estremio fica desse tamanhão aí pra caber nessa banheira. Pequenininho, aconchegante. Tem uma vista aqui pra... Pra montanha que eu pedi. Olha que coisa linda. Uma varandinha gostosa. Tá feliz? Agora a gente vai pegar mais nossas coisas. Eu tô de uma cidadezinha assim, bem pequenininha até a Perledo. Esse hotel aqui deve ser mais chiquezinho, né? Bem, parece. Eu acho que é o mar. Pelo menos que eu vi. Assim, eu procurei muito a questão da largamento. A turma de lá de fora é madeira. Primeiramente à noite eu não virei aqui. Essas casinhas aqui, ó. Como a maioria das casas aqui, dos hotéis, é tudo paraíso de larga. Aí ela nunca quer essas casinhas. É complicado, né? A gente tem que ficar num hotel. Estamos aqui na tranquilidade. Olha o padrão lá. Vou botar na senha do Wi-Fi. Vou dar uma olhada agora com o seu hotel. Aqui, ó, tem uma piscina só para clientes do hotel. Dá pra pegar um solzinho aqui de manhã. Estão procurando um lugar pra almoçar. Aqui, ó. Isso aí que ela tem favor. Cheio de lagartixa. Tem lagartixa e o cara fala assim. Ah, às vezes quando aparece uma ou outra. Aí complica, né? Quer dizer, complica pra ela. Só que eu também tenho medo de ir lagartixa. Lagartixa não são confiáveis. Cara, muito maneiro aqui. Parece um shoppingzinho, né? Olha que bacana. Tem muito sorvete aqui com as sorvete de chocolate. Tem muito sorvete aqui com as sorvete de chocolate. E aí? Aqui, pessoal. Estamos aqui dentro da casa do Papai No Wild. Um lugarzinho bem legal. E tá um calor, mas um calor muito brabo. O ursinho de Nath, caralho! Cadê? Caralho! Vai lá de novo a foto com o urso de máscara, vai! Mais um lugarzinho, aqui é cheio desses lugares pra você sentar e comer, muita coisa finlandesa, eu ainda não consegui achar nada de comida finlandesa, eu queria provar alguma coisa, mas não consegui encontrar nada, vários bares, cachorrinho, Toys... Bem legal aqui! Todo dia à tarde tem um lanchinho aqui no Patel, o lanchinho do Jô Soares. Tem vários guloseiros. A gente tá procurando um restaurante agora pra jantar. Dá uma olhada como é que é a noite aqui. Tá bem animado o centro, ó! O nosso hotel é bem aqui no centro, então a gente só toma banho e desce. Já tá aqui no verbo. E tem um restaurante polonês aqui, tem um restaurante alemão ali na frente. Outro restaurante aqui, o Vikings. Tem um super bar aqui. O que é? A flor. Hoje o restaurante escolhido foi esse, Velas Itas, o restaurante que a gente resolveu comer é um rodízio de fundi. Foi mais um bem agradável, né? É aconchegante. Resolvemos pelo rodízio de fundi hoje, apesar de várias indicações aí, mas o rodízio de fundi falou mais alto. Está maravilhoso, fundi. Aí pessoal, estamos aqui no Bosque dos Duendes, novamente. Bem maneiro aqui. Acabamos de jantar naquele restaurante ali. Bela Città. Bom dia pessoal, são oito e meia da manhã e estamos tomando café. Vamos ver como é que é o café aqui do hotel. Por conta da cobrerinha, os cafés estão sendo usados, né? Vocês podem olhar fora do check-in. E nós escolhemos de um cachorro, né? Vamos dar uma hora de volta para a gente acordar. E depois a gente vai partir para as cachoeiras. Aí depois a gente vai tentar achar as cachoeiras que a gente viu ali num passeio. Tem um passeio de bug aqui. O custo está mais ou menos cento e quanto? Cento e vinte? Cento e vinte? Cento e trinta o cajado. Cento e trinta reais. Eu passei de duas horas, mas tem um passeio que é maior, até de seis horas, que você vai maromba e tal. Vamos ver o que a gente vai fazer. … É isso que eu não vejo, eu imagino que eu te chaves sobre a barra. Bom dia, estamos indo para a cachoeira aqui de Penedo, são três cachoeiras a gente vai tentar encontrar. Rezar para nenhuma cobra de casal. A gente está com medo de cobra porque como ficou na pandemia, os animais voltaram a invadir o habitat dos seres humanos, as cachoeiras, por exemplo. Então vamos lá. Acabamos de passar aqui pela Três Bacias, bem cheinha, com problemas de estacionamento, a gente só passou por ela e vamos seguir para as outras, que é a de Deus e a Poça da Esmeralda. Estamos chegando aqui no Poço da Esmeralda, acho que é a cachoeira mais longe que tem, ali na Cachoeira de Deus, a gente não conseguiu parar e o guarda falou para a gente que não pode parar na estrada, a gente estava montando as pessoas lá, que vão ter que tomar cuidado com esse, mas ele falou que mais embaixo tem umas ruas transversais, quando a gente vai voltando a gente vai passar lá, a gente vai dar uma olhada. Essa aqui primeiro. Então aqui é bem pequenininha, essa aqui é bem pequenininha. Está gelada. Está com uma camada de gelo em cima, né? Ela não vai ficar nessa daqui, porque está bem cheia ali, e a parte para tomar banho é bem pequena. A gente vai subir mais um pouquinho e vamos tentar depois voltar lá para mim. Vamos lá para a Cachoeira de Deus. O padrão já está lá em cima, ó. Saindo daquela ali de baixo. Logo aqui embaixo a gente tem uns carros, ó. A gente tem que subir mais um pouquinho, não sei quanto, para poder chegar na outra, mas eu acho que é logo ali, ó. A gente sempre se mexe nos lugares assim, porque eu não consigo ficar parado muito tempo, no mesmo lugar. Ó, esse aqui é bem maneiro. Local perigoso. Olha ali a placa ali. A prefeitura não dispõe de salva-vidas no meu carro. Você sabe que você não vai escorregar nisso, né? Eu corto todos os baratos do Todd. Ela gosta de ser aventureira. Olha. Você acha que o cachoeira é melhor? Uhum. Ele está lotado ainda, né? É, mas eu não gostei muito desse cachoeira aqui, não. Achei perigosa mesmo. Muito perigosa mesmo. Muito perigosa. Então chegamos aqui, ó. A plaquinha aqui. E aqui é a entrada da cachoeira. Nessa rua aqui tem uma trilha nessa cachoeira. Vamos ver né, se ela é bonitinha, se dá para entrar, para tomar um mornozinho, a água ali em cima estava glacial com uma leve camada de gelo, e vamos ver aqui, cuidado aqui hein, Cavaleirismo, então essa aqui é a Cachoeira de Deus, ó cara imagina isso cheio, isso é ruim para descer realmente não, aqui não, Chegamos aqui, a água está parecendo uma banheira de gelo, está muito gelado, muito, 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 muito gelado, Mas é bem bonito aqui, bem legal ó, tem bastante gente aqui, e lá para trás tem mais coisa, Ah, eu estou ficando... Não, não tá no meio. Depois mesmo, tá no meio. Não, não, não. Não. Muito, 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 muito gelado. Nada gelado aqui, tá gostoso demais. Ele que é fresquinho. Tá com uma camada de gelo na... Tá muito gelado, até amarelo de cabelo. Na água, tá muito gelado. Você pode ver que tá tão quente que tá todo mundo em pé, ó. Tá tão gostoso que tá todo mundo em pé. Aqui é bem bonito. Olha ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos saindo das cachoeiras. Essa aqui é porque a gente foi pra Cachoeiras de Deus. Fomos em duas cachoeiras lá. Vamos lá. E agora a gente vai almoçar. A gente vai ver se vai lá no Rei da Truta. E eu ainda não consegui entender porque tem tanta truta por aqui. Tudo é truta, 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 truta. É porque os dois crescem na Cachoeira. A gente tem muitos filhotes de peixe de lima lá na Cachoeira. Aí eles pegam de graça e estão entrando pra casa. Ah tá. Aquilo ali não é truta. Olha que bonito essa pousada. Caramba. Chegamos aqui no restaurante Rei das Trutas. Que é exatamente em frente ao hotel. Que a gente tá hospedado. E foi uma dica de um inscrito aí do canal. Respondeu histórias nossas. E falou, vá no Rei da Truta. Não deixe de ir no Rei da Truta. Rei da Treta. Eu pensei que fosse Rei da Treta. Por isso que eu estarei na frente. Aí pessoal, pedimos aqui no Rei das Trutas. A Truta com o molho de Camarão. E a outra com o molho de que? Munier. Munier alguma coisa. Vem com arrozinho. Batata Sauté. Eu pedi o meu com batata frita. Vamos ver se tá gostoso. Meu Deus, tá na câmera agora. A piscina é só nós. Nossa. Também a gente chegou aqui. A água tava com uma leve camada de gelo. Cobrindo. Dava até pra tu fazer tipo um diesel. Tentar andar por cima da água. Deu uma barrigada na água. Deu uma barrigada na água. Deu uma barrigada na água. Vê? Não senti não. Não senti não. Aí pessoal, tamo aqui no segundo dia pra gente jantar. A gente escolheu a casa da picanha Penedo. Muita gente indicou pra gente aí nos comentários. E a gente decidiu jantar neles. Tá ali atrás ó. Tem um estacionamento bem grande aqui. E também tem estacionamento no próprio local. Não tem fila que é domingo à noite. A gente vai experimentar. É bem bonito aqui na frente. Olha a frente do restaurante. É um dos mais bonitos que a gente viu. Por aqui até agora. Senão o mais bonito. Casa da picanha Penedo Burger. E aqui tem casa da picanha Penedo. Deve ser a mesma... É um dono né? Vamos ver. Vamos ver. Tá montando aqui no restaurante. É bonitinho. Eu sempre escolho a mesa mais recuada de tudo. Lá atrás tem alguma coisa. Acabamos de pedir. Pedimos um chorizo para uns argentinos. E foi R$129,00. Se é bom. Eu não estou comi, mas é a primeira vez. É bom. Chegou aqui o nosso chorizo. São duas carnes. Tem 300g. Vem com arrozinho ali. Maluco. Vem com uma cola fina torrada. Vamos ver se é bom. Pessoal, estava tudo maravilhosamente bom. A gente acabou fechando o restaurante. Fomos os últimos clientes para sair. A gente veio muito tarde. E... A gente vai voltar para o hotel agora. Dormir um pouquinho. Já tem chocolate quente. Ela linda quer chocolate quente. Essa pousada aqui é muito bonita também na frente. Ela está cheia de frio. Falou que não ia fazer frio. Ou meu casaco. E agora está cheio de frio. Então vamos lá. Vou passar para tomar um chocolate quente. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal. Acabou o nosso passeio. Aqui em Penedo. A gente acabou tendo que estender por mais um dia. Porque eu comi alguma coisa e passei muito mal. Passei muito mal a madrugada toda. Vimitei várias vezes. Então disseram que. Muita gente na cidade estava assim. O pessoal do hotel. Falou que muita gente acabou bebendo no hotel. Porque estava passando mal. E disseram que pode ser alguma coisa na água. A gente só bebeu praticamente água. Mineral. Mas no café da manhã. A gente tomou um pouco de água do hotel. Então a gente não sabe se era. Mineral. Então. Tem que ficar ligado com a água aí. Quando for viajar. Foi bem maneiro. Pode estar vindo lá atrás. Pegar umas coisas dela. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Estamos juntos. O último centro invertido. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.